MÚSICA 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 É bicho danado, é bicho que nos consome Pois feita de louco-selha e tem mais carne do que o homem Se a mulher fosse cacazinha, guardinha de brasileira E eu compro a rua, não, pra viver na bebedeira Mulher fosse cacazinha, guardinha de brasileira E eu compro a rua, não, pra viver na bebedeira Infelizmente as mulheres que são duras de noite A gente estuda sem ângulos, mas tudo tá cheio de mim Por isso não aconselho, ninguém seu tempo perdeu Diz que pode, pode falar quem quiser Mas o meu traje é mulher Pode falar quem quiser Mas o meu traje é mulher Mulher é bicho danado, é bicho que nos consome Pois feita de louco-selha e tem mais carne do que o homem Se a mulher fosse cacazinha, guardinha de brasileira E eu compro a rua, não, pra viver na bebedeira Mulher fosse cacazinha, guardinha de brasileira E eu compro a rua, não, pra viver na bebedeira Quem quer ver, não, pra viver na bebedeira E a mulher fosse cacazinha, guardinha de brasileira E a mulher fosse cacazinha, guardinha de brasileira E eu compro a rua, não, pra viver na bebedeira